E aí pessoal, adivinha onde é que eu estou? Tô aqui em Fortaleza, Ceará. Vou conhecer o estádio do Castelão e vou assistir o joguinho do Ceará. É um time que eu gosto muito e eu gosto muito do Fortaleza, mas nessa semana só vai ter o jogo do Ceará aqui, porque o Fortaleza joga fora. Então vou estar te mostrando aí todo o meu trajetório até o Castelão, a entrada dentro do estádio, como funciona aqui, como funciona tudo em questão ao estádio. Fica comigo e vamos para o vídeo.